Para maiores informações, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Oi pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é que eu tenho feito uma panqueca de banana, que ela não tem glúten, não tem açúcar, ela é super nutritiva e ao mesmo tempo saudável. Na receita contém, além da banana, contém a aveia, a linhaça, também pode colocar um pouquinho de canela em pó e a parte líquida seria ou ovos, que seriam quatro ovos, ou então água. No caso da água, seria mais uma dieta vegana, se você segue essa linha, então é só substituir os ovos pela água. A aveia, ela é super recomendada por cardiologistas, ela ajuda na parte cardíaca. A linhaça, ela ajuda a diminuir as taxas de colesterol. A banana é rica em potássio. Eu coloco quatro ovos na receita, porque eu tenho uma criança de 5 anos, então meu filho, como vai pra escola, fica lá até 3 da tarde. Então, de manhã, eu faço essa panqueca com ovos. Nessa receita, eu coloco fermento, porque ela dá uma crescidinha e fica mais gostosinha, fica mais fofinha. E eu espero, então, que vocês gostem do vídeo e fiquem agora com a receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você fizer na sua casa, não esquece de comentar e dizer o que você achou. Me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Também agora no Snapchat. Se você não se entrou no canal, se inscreve agora pra acompanhar os próximos vídeos. E eu te vejo, então, no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!